E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alan 360 trazendo mais um vídeo. Bom galera, dessa vez é Minecraft. E é uma série sobre a vivência galera. Os dois primeiros vídeos que eu trouxe de Minecraft. Dois primeiros não. Os últimos dois vídeos foi de parkour, só que tô sentindo falta do Vanilla aqui, né? Sobre a vivência. Então vamos começar então. Vamos lá então, né galera? Vamos fazer a primeira coisa que todo player sempre faz. Pegar madeira. Então vamos lá. Vamos lá pegar madeira aqui. Vamos lá. Não é galera? Lembrar muito Piratas do Caribe, né? Vamos lá fazer as coisas aqui já. Fazer aqui uma craft table. Agora graveto. Todo player sempre faz isso. Menos os novos que não sabem os craft. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma Picare Torby. Vamos acabar aqui. Imagina que eu tô bem galera. Eu não vou te abrindo. Pronto. Os primeiros três blocos trabalhos. Faz assim. E quebra. E quebra. E aí. E aí. E aí. A gente tem mais as nossas ferramentas. No caso Picareta. Né. Pá. Pra quebrar a terra. Olha. Já achei ferro galera. Hum. Nossa. Achei ferro aqui galera. Vamos abrir aqui ó. Só que eu preciso de pedra primeiro. Logo no início ó. Né. Já tamo. Já tamo como né. Com ferro. Tamo ferrado. Ai ai. Piadas bostas. Primeira piada bosta né. Piada ruim. Ok. Acho que já tá bom. Quatorze pedras. Já dá pra fazer. Ó. Um carro passando na frente. Desculpa esses barulhos tá galera. Dá pra fazer as ferramentas. No caso vou fazer Picareta. E Fornalha né. Vamos lá. Tá prelo. Tá difícil aqui. Fiz a Picareta. Agora pega os sticks né. Os gravetos. Vamos lá. Fornens. Vamos que vamos. Já fiz a Fornalha. Eu não tô na versão mais nova do jogo. Mas tá. Agora vamos pegar os ferros. Ai. Eu tomei meu primeiro dano da série. Eita. Então vocês podem. Vai ser o Minecraft Survival. O nome da série. Tá galera. Ainda mais que estamos nas novas versões né galera. Nós saímos num lugar legal né galera. Num lugar maneiro. Eu não achei muito ferro não hein. Sempre que eu acho ferro assim. Eu boto a Picareta de madeira. Que eu sei que eu não vou usar mais. Mas do mesmo jeito eu boto lá. Madeira. Vamos lá. Vai dar pra fazer espada. E nada mais. Então eu vou aproveitar. E fazer logo um machado aqui. Pra eu pegar umas madeiras. Vamos lá. Vamos fazer uma casa bonita né. Tem que ser uma casa legal. Ai. Virei pro lado. Tem que vir. Virei pro lado. Pronto. Nossa. Eu peguei uma madeira. De carvalho assim. Acho que eu posso usar né galera. Pra fazer a casa. Eu quero uma casa bonita. Vou fazer ela com pedra também. Vai ter pedra né. Vamos ver se já esquentou os ferros. Aê. Tô ferrado. Com ferro. Entenderam o trocadilho. Vamos fazer uma espada aqui. Ai. Travou. Eita prela. Pera aí. Sempre dá essa tela aí. Pronto. Voltou. Voltei. Fiz aqui uma espada de ferro já. No início. Se alguém estivesse jogando aqui comigo. Eu ia fazer mais uma espada. Pra essa pessoa. Vamos lá. Eu acho que se eu não achar carvão pra cá. Vou pegar carvão vegetal mesmo. Olha. Vocês viram o bug? Quando eu quebrei o bloco. Deu pra ver ali um pouco. Através do bloco. Mas tá. Vamos lá. Pegar pedra aqui. Pra fazer a casa né. Eu não vou fazer ela toda de pedra. Vai ser uma casa bonita até. Achei carvão. Boa. Já tava precisando né. Olha o breu que tá. Vamos fazer logo aqui. Quatro tochas. Só dá pra fazer quatro. Mas. Já ajuda né. Vou botar aqui. Vou pegar esse carvão. Ai. Tô meio. Meio ruinzinho. Ó. Peguei já a experiência aqui ó. Tô experiente no jogo. Pegar carvão aqui. Vamos lá. Pegando. Bom. Eu não vou pegar tudo porque. Né. Por enquanto não é necessário. Necessauro. Vamos subir aqui. Olha só como é mais rápido pra descer galera ó. Ó. Viu? Muito mais rápido. E aí. Eu acho que vai fazer. Esse cabinho aqui dá pra ver que é mais rápido. Mas enfim. Ai caramba. Vou pegar mais madeira aqui pra gente fazer a casa. Aqui. Pra gente fazer a casa com o carvalho. Vai ficar bem bonita. Vamos lá. Não precisava ir na craft table. Mas enfim. Tá. Agora vamos pegar a pedra aqui. Vou tampar aqui. Vou fazer aqui a casa. Vou fazer aqui a casa. Dois. Três. Quatro. Pra cá agora. Quebrar esses matos. Cinco. Cinco. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai ser um quadrado perfeito galera. De seis. Seis por seis. Peraí. Não sei. Agora aqui. Não vai estar. Não vai estar muito grande. Vai dar mais. Não tem. Não tem problema. Não tem problema aí. Até aqui embaixo. Debaixo da casa. Vou pegar umas pedras. Vou pegar aqui. Galera. Os cheats não estão ativados. Estão no vale. Spawpoint. Só que quando tiver cama. Que vai dar para usar isso. Pelo menos eu fiz a casa do lado. De onde eu nasci. Vou pegar a pedra aqui. Ih. Tá anoitecendo galera. Não. Não tá não. Esqueci que tem um bloco aqui assim. Mas olha só. Eu acho que já vai anoitecer. É melhor correr. Melhor fazer a minha casa logo. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Ó. Já tá entendendo galera. Um. Dois. Três. Eu espero né. Não tiver entendendo. Não tem problema. Um. Dois. Três. Agora é a madeira. E lá. Aí tá a caçinha de dois ó. E depois eu vou passar a pedra por cima. Vai. Corre do lado. Tá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Foi. Ó galera. Já tá anoitecendo. Já tá anoitecendo. Vamos fazer logo essa casa. Cliquei errado. Sai daqui folha. Adiós. Folha. Eu nem me preocupei em pegar tudo né galera. Então eu acho que eu vou ter que lutar um pouquinho. Ó. Já tem uma ovelha. Mas tem que ser todas da mesma cor né. Acabou minhas pedras. Vamos descer aqui. Vamos fazer logo uma porta né. Ai. Bugou. Eita preva. Vamos voltar aqui pro jogo. Voltei. Fazer porta. Fiz três. Mas eu não vou ter preciso. Três. Vamos centralizar. Um. Dois. Aqui. E aqui que vai ser a porta. Pronto. Coloquei. Vamos. Alumiar. Alumia. Pronto. Alumilou bastante. Vou fazer uma escada aqui ó. Escadinha. Não vai ser de dois andares tá. É só um lugar pra observar mesmo. Pronto. Tem um afogado ali. Um afogado. Ai. Cai. Vamos ver se dá pra acertar ele. Não dá. Vamos partir pro primeiro PVP aqui. Dessa série. Nossa. Ele não me deu um hit. Vamos lá. Vamos pegar comida. Você precisa. Matei a galinha. Tá meio travada aqui. Né. Mas. Acho que é porque acabou de voltar galera. Vamos lá. Um porquinho agora. Vem porquinho. Matei. Peguei mais comida. Eita. Peraí. Aí. Isso aqui é chato quando chegam essas mensagens. Tem um gembi ali. Eu achei que era um creeper. Era mato. Mas enfim galera. O episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Deixa o like. E. Meta 40 likes. Pra série continuar então. E falou. Falou.